Volta com o Folha no Ar e você está na companhia de Marco Antônio Rodrigues, de Arnaldo Neto e agora nós temos a presença do Secretário Estadual de Trabalho e Renda, Patrick Welber. Patrick, um bom dia para você, muito obrigado pela sua disponibilidade, a gente sabe muito bem dos seus compromissos e sabe também, a gente sabe que você fez um esforço grande para estar com a gente. Então eu vou a sua bola para o Arnaldo, para começar esse nosso papo. Vamos lá Arnaldo, com você. Bom, Marco, primeiro bom dia Secretário, como o Marco falou, agradecer aqui a presença junto com a gente. Vamos começar, a gente estava falando aqui agora, antes mesmo, antes de a gente entrar aqui no intervalo, antes de o senhor entrar aqui na conexão, a gente estava falando agora sobre esse controle da pandemia que nós estamos tendo no Brasil. o Rio de Janeiro já liberou o uso de máscara, aqui em Campos essa discussão está acontecendo, deve ser concluída na próxima semana e com isso também a economia começa a ter alguns respiros, que a economia foi muito impactada pela pandemia também. Qual a situação hoje no Rio de Janeiro, na situação de empregabilidade sobretudo? O Rio de Janeiro já começa a respirar um pouco melhor depois desse momento mais difícil essa pandemia? Sim, na verdade o nosso período mais grave seria entre março e agosto de 2020, né? Ali o nosso saldo de emprego formal foi negativo, ali em torno de 198 mil desempregados. em setembro de 2020, esse número ele começa a crescer e ali pouco a pouco, como pelo meado de outubro de 2021, 100% dos empregos perdidos durante a pandemia, eles são recuperados. Então desde então, além dos empregos recuperados, o Estado ele apresentou mais de 40 mil novos vínculos de emprego, né? Evidenciando aí a retomada do emprego formal. E acredito que com as baixas limitações, né, pandêmicas, essa retomada tende a crescer a cada vez, cada vez mais. Quando a gente fala em retomada dos empregos formais no Rio de Janeiro, quais são os setores que puxam essa retomada? O Rio é um Estado que tem um forte, uma forte vertente aqui na nossa região também, no mercado de óleo e gás. Tem também o setor de turismo, que é importantíssimo e traz com isso o setor de serviço. E normalmente o setor de serviço é o que se destaca nos últimos cajetos que tem sido liberados, o setor de serviço nacionalmente é o que tem se destacado. Se a gente fizer o recorte no Rio de Janeiro, quais são os principais setores? Ah, o setor de serviço, comércio, o setor da indústria, a construção civil, o setor de agropecuária são os principais, são os puxadores de emprego formal no Estado do Rio de Janeiro. No caso de Campos e Macaé, mais petróleo e gás, né? Quando a gente fala em indústria, a indústria é mais vinculada à indústria do petróleo e gás, né? Tem também o Porto do Açú aqui na região, que parece ser um diferencial em relação a outras cidades aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. Nesses dados, essa particularidade do Norte Fluminense com esse porto já em funcionamento, também aparece, Patrícia? Perdão, Arnaldo, eu não consegui entender a pergunta, ou melhor, ouvir a pergunta, desculpa. Não, sem problema, a conexão, isso acontece, a gente já está acostumado a se... Mas eu falava sobre esse diferencial aqui da nossa região, além do óleo e gás, que é uma forte vertente, nós temos o Porto do Açú aqui próximo a Campos, aqui na minha cidade, em São Ana Barra. O Porto do Açú também é um diferencial para a região nessa geração de emprego? Sem dúvida, sem dúvida, vai lá ficar, tem entrado, infelizmente eu estou pelo celular e peço desculpas, tem entrado algumas ligações. De agora em diante começa aí a série de ligações. Sem dúvida a gente vai ter uma... um impacto muito grande na retomada, não só do crescimento econômico, como também da geração de emprego. A própria secretaria, ela vem atuando bem na região, né? Em Campos de Boitacaz, implantamos a nova casa do trabalhador, tem a função ali de qualificar o seu trabalhador e reinseri-lo no mercado de trabalho. Macaé, um convênio com a prefeitura, vem abrir a prefeitura para o... para o Estado, né? A prefeitura de Macaé sempre foi muito independente, muito fechada e o prefeito Valbert hoje tem aberto a prefeitura, ali também será instalada uma casa do trabalhador, onde a gente vai conseguir capacitar, qualificar e reinserir no mercado de trabalho de acordo com a demanda local de vaga, o que é uma deficiência, né? Hoje o trabalhador deixa de ocupar determinado cargo por falta de qualificação. E isso foi um... um ponto identificado pelo governo do Estado e tem sido trabalhado para ser corrigido o quanto antes. Secretário, eu tenho uma pergunta que eu acho até pertinente, porque com essa pandemia, esses dois anos de pandemia, muitas coisas que foram feitas, é claro que não serão feitas mais, e outras foram absorvidas e incorporadas ao nosso dia a dia e até trazendo até uma certa praticidade. Mas no que diz respeito a trabalho, especificamente a emprego, nós tivemos um número de desempregados que passaram a estar desempregados e com a pandemia, dificuldade de conseguir emprego, eles se tornaram microempresários, né? Descobriram um caminho, descobriram um nicho, um filão, e muitos que eu até conheço não querem nem voltar ao sistema antigo. Eles preferem hoje continuar, porque eles estão legalizados, pagam seus impostos e tiveram uma melhoria. Como é que você vê esse aprendizado? Porque toda crise, a gente já aprendeu isso muitas vezes, toda crise excita a criatividade. A pessoa tem que ser criativa para poder viver, para poder comer, para poder viver. Então, nós tivemos esse processo, isso aí está provado, e muita coisa foi absorvida. Hoje, por exemplo, uma empresa pode ter um funcionário trabalhando na própria casa. Sim, sem dúvida. Diminuindo o custo. É um ponto muito positivo, né? Esse foi um ponto muito positivo da pandemia. É você se redescobrir, se reinventar. Sim. Os funcionários trabalhando home office, né? Por conta da imposição do fechamento de suas empresas, ou seja, a falta de trânsito, né? E outros que perderam o seu emprego indo para a informalidade. E na informalidade, ali, encontra uma certa liberdade, liberdade econômica, liberdade social e até administrativa. Porque ele é um microempreendedor, ele cuida do negócio dele, ele acompanha de perto esse negócio. E a gente teve um crescimento, segundo a PNAD, né? Que é a pesquisa contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que faz essa divulgação trimestralmente. Ela nos mostra um crescimento. O número de pessoas ocupadas, por exemplo, trabalhando no estado do Rio de Janeiro, no quarto trimestre de 2021, foi de 7 milhões e 800. O maior número da sede histórica, indicando aí a retomada da empregabilidade, né? No quarto trimestre de 2021, a gente alcança o número de pessoas trabalhando nos últimos 10 anos, o maior número. Algo em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas. E a última pesquisa, né, realizada com base no quarto trimestre de 2021, apontou que o número de informais das pessoas que trabalham, mas não possuem, né, a sua carteira assinada, o MEI, era um estado de cerca de 3 milhões de pessoas. A gente teve um crescimento aí da informalidade em comparação com o período anterior. E é um número muito bom. A gente, via a Secretaria de Trabalho, tem incentivado o empreendedorismo, até pela Casa do Trabalhador, num convênio com a Agerio, para poder fomentar essa pessoa que quer estar, não na informalidade, né, mas ali com o seu MEI, pagando o seu imposto, e retomando a sua dignidade de forma rápida, né, um tanto quanto ágil. Porque até que se recupere na sua totalidade, apesar da recuperação estar num crescimento, num ritmo acelerado, a gente tem a questão da qualificação, principalmente no eixo Campos-Macaé, que é petróleo e gás. Aí existe uma migração muito grande de trabalhadores, né, o que a gente pensa em evitar é exatamente isso. É qualificar o trabalhador local para que não haja essa migração, para que a gente aproveite a mão de obra local, fazendo com que o dinheiro circule dentro do próprio município, gerando renda, gerando receita. É isso que eu vejo. Arnaldo. Secretário, você falou muito importante falar sobre a questão de qualificação, né, quais são os mecanismos que a sua secretaria pode atuar junto aos municípios, para trazer essa qualificação da mão de obra local, sobretudo para as realidades dessas localidades? Hoje a gente tem uma parceria com o SENAC, com a FAETEC, como é que funciona? Ela gira tudo em torno da casa do trabalhador. A casa do trabalhador tem por objetivo fazer uma busca ativa de vagas no mercado de trabalho, seja no setor de comércio, seja no setor de serviços, indústria, agronegócio, fazer essa busca ativa de vagas, e com base nessa busca ativa de vagas, entender a demanda legal, a demanda local. Entendida a demanda local, a gente faz um estudo de empregabilidade com os agentes de empregabilidade, que serão colocados na rua fazendo essa entrevista com a população. Nós iremos fazer um raio-x da população de cada município, com esse raio-x, convidar aquele trabalhador que não tem a qualificação, não tem a capacitação, para se capacitar ou se qualificar via SENAC, via FAETEC, na casa do trabalhador, e ser reinserido imediatamente no mercado de trabalho, de acordo com a demanda de vaga local. Essa é a principal função, a principal meta do governo do estado do Rio de Janeiro. Foi a missão que o governador Claudio Castro me passou, que eu diminuísse a fila de desemprego, seja na informalidade ou seja na formalidade. E com uma boa gestão, tanto do governador quanto, não digo nem da minha parte, mas dos funcionários da CETRAB, porque sem uma equipe a gente não chega a lugar nenhum, a gente vem conseguindo um bom resultado. Hoje a situação, o senhor citou aí durante a entrevista que o estado já recuperou muitos seus empregos, e até supera a taxa de empregabilidade. Hoje, se a gente comparar a situação do Rio de Janeiro com o quadro do Brasil, o Rio tem uma situação bem melhor nessa questão da empregabilidade? É o terceiro, né? É o terceiro estado a nível Brasil a retomar a empregabilidade. E foi o primeiro estado a nível Brasil a retomar 100% dos empregos formais perdidos na pandemia. É um número impressionante, né? Dá, volta. Volta. Mais uma. Mas isso faz parte, isso faz parte. Mas, Arnaldo, continuando, você estava na linha da pergunta. Sim, sim, eu falava sobre essa questão do estado do Rio ter um diferencial para ter um número melhor do que o quadro nacional. E a que você, Patrick, atribui isso, essa retomada? É porque nós sempre falamos, né? O estado do Rio de Janeiro, nós temos duas realidades, capital e interior. A realidade da capital é uma, o interior, muitas vezes, vive uma realidade diferente. Nós somos vizinhos do estado de São Paulo, que é o principal estado no setor econômico de todas as federações, é a principal que nós temos. Minas também muito forte aqui do lado, até a sua origem, né? Você vem de Minas para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, vivemos aqui no Sudeste a maior concentração de atividades econômicas do país, e sobre isso não se discute. Agora, quais são os diferenciais do Rio de Janeiro, você hoje como secretário dessa parte de trabalho e renda, que fizeram do Rio ser esse primeiro estado a recuperar os empregos, 100% dos empregos perdidos na pandemia? Gestão, Arnaldo. Quando a gente trabalha com amor, assim como o governador Cláudio Castro, quando a gente enxerga que somos gestores para fazer pela população, para entregar para a população aquilo que lhe é de direito, quando a gente consegue se enxergar como servidor da população, essa é a fala do governador Cláudio Castro, a gente consegue fazer uma boa entrega, a gente trabalha com amor. Eu vejo, me espelho muito hoje no governador. Ele é uma pessoa muito humanizada, que tem essa preocupação de entrega, e cobra muito dos seus secretários a entrega. Somos, sim, servidores de vocês. Somos servidores do povo fluminense, do povo carioca. E a gente está aqui para isso, para poder fazer a entrega e diminuir a dor da população. Essa é a nossa missão. Não é porque estamos que vamos deixar ou nos acomodar. Pelo contrário, é endurecer e caminhar cada vez mais para poder, ao menos, tentar minimizar a dor do povo fluminense e do povo carioca. Outra questão que acontece muito aqui na nossa região são os empregos sazonais. É a safra da cana-de-açúcar, nós temos alguns picos aqui de empregabilidade. Sobretudo nesse período da safra da cana, no estado do Rio, de maneira geral, isso é perceptível? Esses dados que vocês acompanham consolidam a empregabilidade do estado. Muitas vezes, a maioria das vezes, são dados oficiais do CAGED. Isso é perceptível para vocês? Quanto o setor agrícola ainda tem uma influência forte aqui? Sobretudo nessa indústria da cana-de-açúcar? É sim, é sim, Analdo. A gente tem essa informação e tenta trabalhar para poder melhorar até a qualidade de vida do próprio, não só do agricultor, mas do próprio trabalhador rural. A gente tem essa preocupação com a segurança desse trabalhador rural, com o escoamento dessa produção através do secretário Uruan, que vem reformando brilhantemente as rodovias do estado. E a gente tem, sim, esse desejo de incentivar ainda mais essa produção rural, que é a base do nosso estado, para que a gente possa retomar o quanto antes o crescimento. A gente está falando aí da região norte. Você vê que no período com mais perda de emprego formal do estado do Rio, o município de Campos, ele perdeu 929 postos de trabalho. Já no período seguinte, ali, entre setembro de 2020 e janeiro de 2022, o saldo foi positivo, de 2.431. Ou seja, a gente teve ali setores com maiores saldos no comércio e construção. Ainda não impacta tanto o setor agrícola. Até na região norte, o setor de comércio e construção, ele se destaca. O comércio teve 1.744 novas colocações e construção 890. E a recuperação total, ela se deu ali em janeiro de 2022. A recuperação total, que eu digo, dos empregos perdidos durante a pandemia. Você, na Secretaria de Trabalho e Renda, hoje, divulga com frequência a questão de vagas de emprego. Existe, além do site, onde as pessoas podem acessar o próprio site do governo do estado, na aba da Secretaria de Trabalho e Renda. Existem outros mecanismos? Como acessar essas informações? Como que a população tem acesso a essa informação, a possibilidade de abertura de vagas de emprego no estado? Foi lançada há pouco tempo, Arnaldo, pelo governador, pelo governo do estado. O aplicativo Mais Trabalho e RJ. Esse aplicativo, ele tem a função de encurtar a distância entre o empregador e o empregado. A gente, o empregador, ele insere a sua vaga de emprego. O trabalhador, ele insere o seu currículo como se fosse um Tinder do emprego. E, tendo match, eles se falam e ali fazem a entrevista. O grande diferencial é a geolocalização. Às vezes, a pessoa está procurando o emprego, o empregador está procurando um funcionário, um trabalhador e não sabe que seu vizinho tem potencial, ou seja, tem essa expertise para poder ocupar a função. Quando ele insere essa vaga no mercado, no aplicativo Mais Trabalho RJ, ele dá a disponibilidade, ele apresenta todos os trabalhadores com aquele currículo num raio de ação. Às vezes, a 500 metros de distância, você tem um trabalhador em condições de ocupar aquela vaga e isso daí vai refletir diretamente na vida desse trabalhador, na família desse trabalhador. Ele vai ter oportunidade de, na sua hora de almoço, ir almoçar em casa, chegar mais tarde no deslocamento da sua casa para o trabalho. Aqui no Rio, por exemplo, eu costumo dizer que eu perco em torno de uma hora e meia de casa até o local de trabalho, ou seja, são três horas perdidas no dia. Seriam três horas a mais com a minha família. Isso impacta positivamente também na questão familiar, você dar mais carinho e dar mais atenção à sua família. A gente está tentando dar um pouco mais de dignidade às famílias do Rio de Janeiro, ao trabalhador do Rio de Janeiro. É só o empregador inserir ali a sua vaga e o trabalhador o seu currículo. Hoje a gente dispõe de algo em torno de 11 mil currículos dentro da base Mais Trabalho RJ. Secretário, um detalhe que eu acho que, quando o senhor falou mais cedo sobre o problema da capacitação profissional, quando tem certos empregos que exigem uma capacitação profissional, acaba trazendo pessoas de outras regiões, que é exatamente isso, pode encontrar, de repente, uma pessoa próxima. Mas aí, de barra, num ponto que a gente não pode dizer que está errado, mas é como diz o Arnaldo sempre, ambos os lados têm suas razões. Por exemplo, você, na hora da renovação do seu funcionário, você tem empresas exigindo pelo menos três anos de experiência. Mas se a pessoa não consegue o primeiro emprego, naquela função, como é que ela vai atingir três anos de experiência? Não deveria haver um programa que facilitasse esse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa tem talento, pode vir a ser um grande funcionário e ninguém consegue descobrir isso. Esse é um ponto antigo, né? E a gente tem, pela Secretaria de Trabalho e Renda, um programa chamado Geração Futuro. que vem a ser aquele programinha do Jovem Aprendiz. Ali a gente faz a qualificação via... Desculpa, preto aqui. Ali a gente faz a qualificação do trabalhador via... Sesc e Fitec, daquele jovem, né? Num convênio com empresas locais, Meio período... Ela tem meio período de curso, de qualificação e meio período de trabalho. E recebe pela empresa... Pelo programa Geração Futuro. Existe, inclusive, uma lei em que as empresas são obrigadas a contratar uma quantidade X de jovem aprendiz... para ocupar ou ser inserido nesse primeiro emprego. Ali ele inicia a sua jornada pela Secretaria mesmo. Eu tenho duas pessoas que iniciaram comigo. Não comigo, mas com a Secretaria. Como jovem aprendiz, hoje é o meu coordenador de almoço farifado. E a menina, hoje, é a minha melhor design da Secretaria. São talentos que realmente não podem ser desperdiçados. O que eu vejo com muita dificuldade pelas empresas hoje é o espaço. A empresa tem até a disponibilidade de contratação desse jovem aprendiz. Mas não tem espaço físico para acomodar esse jovem. Com isso, a gente vem tentando fazer um convênio com as empresas para que elas façam essa contratação e a Secretaria venha fazer a gestão dessa massa, né? Destinando para órgãos do próprio governo do Estado. Secretário, nós temos um programa já conhecido que é o Jovem Aprendiz, já conhecido de muita gente da população e que há muitos anos insere a pessoa no mercado de trabalho. Até mesmo ali é a primeira porta que se abre para o jovem trabalhador. Enfim, hoje, qual é o reflexo desse programa no Estado do Rio de Janeiro? A Secretaria incentiva que as empresas entrem nesse tipo de projeto? Isso dá um resultado efetivo? Qual o panorama hoje do Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro? Eu estou à frente da Secretaria há seis meses, né? Assumido no dia 2 de setembro. E um dos primeiros projetos que me deparei foi a Casa do Trabalhador e o do Jovem Aprendiz. E retomei a conversa com as empresas no sentido de fazermos realmente essa parceria, de colocarmos ela em atividade. A empresa tem a dificuldade de contratação, ela acaba não atingindo a sua cota porque ela não tem espaço físico e acaba sendo multada por não ter contratado. A gente tem chamado essa empresa para um convênio com a Secretaria no qual ela vai fazer a sua contratação e a Secretaria a gestão de pessoas, ou seja, a gestão de trabalho dessa pessoa, destinando material humano para as outras secretarias do Estado. Essa é uma das formas que eu estou encontrando de reinserir esses jovens no mercado de trabalho num período pós-pandêmico também. Secretário, você mesmo falou que você está aí há cerca de seis meses à frente do cargo, né? Você já pegou aí uma fase do declínio, ou melhor, desse controle da pandemia e agora estamos aí, como falei mais cedo aqui, estavam conversando sobre isso aqui no programa, liberação de máscaras, expectativa de retomada econômica. O Rio de Janeiro passa por um momento diferente, que é a questão financeira, com essa inserção de valor a partir da concessão da CEDAI, né? Então entrou muito recurso no governo do Estado, possibilita, por exemplo, mais obras que geram mais empregos. Qual a sua perspectiva no quadro da geração de emprego e renda para o Estado do Rio de Janeiro daqui para frente, se a gente conseguir manter aí essa pandemia sob controle e novos investimentos chegando? Arnaldo, eu costumo dizer para a minha equipe que eu cheguei a pegar o melhor momento da secretaria, né? Que é o momento de retomada. Ou seja, são pautas positivas. A expectativa é parceria junto com a Secretaria de Infraestrutura para poder qualificar a mão de obra local. Tudo passa pela qualificação e capacitação de mão de obra local. A gente vai ter uma enxurrada de obras, tem um programa Casa da Gente, da Secretaria de Infraestrutura, orientado pelo governo, pelo governador Cláudio Castro, e bem conduzido pelo secretário Max Lemos, que é de reforma das casas, dos apartamentos habitacionais. E ali precisa de uma mão de obra especializada, seja pintor, seja eletricista, seja encanador. E às vezes essa obra chega, exemplo, na sua cidade, em Campos dos Goitacazes, e você não tem mão de obra para poder sustentar essa oferta de emprego. E a gente, antes de tudo, precisa qualificar essa pessoa. E aproveitar esse bom momento de explosão, de explosão, de crescimento de trabalho, de oferta de emprego, graças, volto a falar, graças à boa gestão do governador Cláudio Castro. Não é tão simples assim você bancar a concessão de uma empresa tão tradicional no estado do Rio de Janeiro. fazer evoluir o saneamento básico nos seus municípios, fazer evoluir a água tratada, né? E com isso ainda gerar recursos para o estado, dando essa oportunidade ao governo de fazer essas intervenções nos municípios. tudo passa pela qualificação e pela capacitação. O que a gente, pela Secretaria de Trabalho e Renda, tem tentado fazer é manter o trabalhador no seu município dando qualificação, dando capacitação. É um trabalho que iniciou, foi um projeto muito embrionário no início de outubro e hoje começa a ganhar forma. Hoje a gente tem algo em torno de 24 casas de trabalhadores para serem inauguradas, estão prontas para serem inauguradas. A Casa do Trabalhador de Campos, por exemplo, a gente está alterando termo de cooperação para o novo termo de cooperação, para a nova Casa do Trabalhador, onde a gestão de recursos humanos e despesas de custeio fica com o governo do estado, tira esse peso da prefeitura para que a gente possa dar esse fôlego e implantar um método de trabalho que o governador nos cobra no seu dia a dia. Patrick, não se combinou com a assessoria 40 minutos de entrevista, são 8h36, estão chegando no final. Eu queria virar a chave um pouquinho, sair da atuação do trabalho e renda e no final deixa o espaço aberto se você tiver mais alguma colocação a fazer em relação ao trabalho na paz, eu queria virar um pouquinho para a gente falar de política, política estadual que é ano eleitoral e você é presidente de partido. Estava lendo agora pouco antes de entrar no programa uma matéria do Globo no qual você é citado sobre o rearranjo do Podemos devido às conjunturas estaduais. Isso porque o Podemos tem o Sérgio Moro ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro como pré-candidato a presidente da República contra o presidente Jair Bolsonaro que é do PL partido do governador Cláudio Castro do qual você integra a máquina administrativa. Como vai ficar o Podemos no Rio de Janeiro ou como vai ficar o Patrick dentro dessa estrutura? A Berenice Seara em janeiro chegou a falar que você estava pronto para ir com o PSC levando a nominata. A situação é realmente essa? O caminho é esse? Então nós estamos aí há 13, 15 dias no máximo de prazo final de filiação e a relação com o governador Cláudio Castro é muito boa. Nós somos amigos já de muito tempo. O governador é uma pessoa como eu falei humana, uma pessoa que pensa pelo cidadão, é uma pessoa extremamente religiosa, ele não está preocupado com o poder, ele está preocupado sim em entregar para a população e dar o seu melhor. Eu me identifico muito com as propostas e o Patrick me identifico muito com as propostas do governador e como presidente do Podemos eu costumo conversar periodicamente com a minha presidente nacional e ela vem sempre ratificando o apoio ao governador Cláudio Castro. Claro que temos uma eleição majoritária presidencial em que os candidatos do partido irão caminhar com o presidente Sérgio Moro e no material a parte com o governador Cláudio Castro. A coligação não é vertical, a coligação é horizontal. Havendo possibilidade de uma possível de uma candidatura avulsa ao Senado nós assim o faremos. Tem algumas conversas em andamento, hoje tem um café com o Clodoaldo que é uma pessoa ao qual eu tenho o maior orgulho de ter como amigo atleta paralímpico, tem a Paula do vôlei, medalhista olímpica que está candidata a deputada federal conosco, pode ser um nome caso haja possibilidade de candidatura avulsa para o Senado, se não houver não lançaremos, mas hoje a nossa decisão da Executiva Nacional inclusive em votação em votação em deliberação pela Executiva é de liberdade total para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje, o Podemos no Rio de Janeiro hoje elege pelas minhas contas dois federais e uns três estaduais, um número que nunca não só o Podemos como o antigo PTN nunca obteve no Estado do Rio de Janeiro. A presidente tem essa consciência e ela sabe que o que gera fundo para o partido é o deputado federal. Nós temos aqui na cidade um vereador do Podemos que é o vereador Cabalão Simar e Cabalão Simar se lançou pré-candidato a deputado federal nessa disputa desse ano. A tendência é essa mesmo? Vocês vão ter candidato em campus? Sim, sim. Cabalão Simar é uma pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecê-lo em setembro do ano passado na inauguração inclusive da Casa do Trabalhador. Léo Vieira ainda era secretário da pasta e estava lá inaugurando a Casa do Trabalhador junto com o governador e eu fui como presidente do partido fazer uma visita ao René Siqueira que era um grande amigo empresário local e ao vereador do Podemos. Na época Cabalão Simar era secretário de Ordem Pública e o meu presidente municipal era vereador interino. E aí tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa e falei rapaz você tem tamanho tem postura você tem um início eleitoral na sua região você não vem candidato a federal ele não tem estrutura e acabou que se movimentou se mobilizou conseguiu a estrutura que precisava e hoje é pré-candidato a deputado federal e vejo com muito bons olhos uma pessoa muito boa boa de coração tem um corredor eleitoral aí no norte fluminense muito grande e tem entradas na corporação inclusive tem defendido com unhas e dentes aposentados e os militares excluídos e os militares da ativa da polícia militar eu vejo com muito bons olhos a eleição dele agora essa voltando agora a questão do estado essa essa conjuntura envolvendo o Podemos e o PL no palanque local então essa essa nota da Berenice anterior de que você iria o PSC que estava tudo certo e segunda nota dela em janeiro não era novidade para ninguém isso então desandou não tem essa possibilidade mas hoje? hoje não existe na verdade foi feito um convite na época por parte da executiva do PSC e eu tenho meu compromisso eu sempre fui um homem de palavra eu tinha lá meu compromisso com a presidente com o governador Cláudio Castro e disse ela o seguinte presidente independente de candidatura presidencial antes de a senhora lançar o muro a senhora havia apertado a mão do governador em Brasília eu vou acompanhar o acordo inicial se tivermos que caminhar com o presidente Moro no Rio de Janeiro os candidatos a deputado federal e estadual assim o farão mas eu acompanho o acordo inicial que é com o governador Cláudio Castro e ela ratificou e disse o seguinte Patrick estou contigo na verdade você tem o meu apoio e tem a certeza a garantia de que o Podemos também caminhará com o governador Cláudio Castro é uma pessoa muito firme Renata Abril é uma pessoa firme de palavra e tem esse conhecimento tem essa leitura de que precisamos reeleger no Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro para dar continuidade a todo esse bom trabalho toda a boa ação que ele vem fazendo toda essa boa gestão ele vem tendo à frente do governo do estado Podemos caminha com o governador Cláudio Castro e eu não saio do Podemos como agente político como que você está vendo a conjuntura da disputa governador do estado você tem o Castro que você é secretário e tem aqui falado das benfeitorias do governo os pontos que você vê de positivo na gestão Cláudio Castro você tem o Freixo que figura ali empatado tem uma movimentação PDT-PSD que aí colocaria o Paes também como um agente um cabo eleitoral de força caso essa essa coligação realmente aconteça eu tenho o Paulo Ganim que também já lançou Cabo Daciolo que é outro nome falam ainda no General Santos Cruz pelo Podemos não sei se essa possibilidade ainda existe o Globo hoje traz essa informação de ainda ter essa possibilidade enfim como você está vendo esse arranjo do cenário eleitoral e qual a sua projeção? Eu vejo eu vejo o seguinte fazendo uma comparação com o governo com o ex-governador Pezão Pezão quando iniciou sua campanha de reeleição ele tinha algo em torno de 3% e com o passar do tempo ele acabou conquistando e levando se reelegendo o governador do estado eu vejo que o Freixo que é um bom candidato chegou no seu teto a casa de 25% e não tem para onde crescer acho que ele estagna ali nos seus 25% Cláudio que havia começado com 1% surpreendentemente em menos tempo que o ex-governador Pezão surpreendentemente não pela boa ação e pela boa gestão pela competência hoje pontua com 25% 23% empatado tecnicamente com o Freixo eu vejo ali o menino prefeito ex-prefeito de Niterói com 10% o caso da ciola eu não posso falar glória a Deus não posso mencionar acho que vai ficar pontuando na casa de 1% a 2% o Eduardo Paes prefeito da cidade do Rio de Janeiro acaba de lançar lançou no último sábado Felipe Santa Cruz candidato ao governo do estado que também não decola tem patinado apesar de todo o esforço do prefeito da cidade em montar inclusive a nominata do PSD que está muito bem montada e fortalecido a chapa eu vejo o Felipe Santa Cruz patinando e acho que na minha opinião acho que o segundo turno tende a ficar com Cláudio e Freixo e toda essa polarização ela vem para o Cláudio no segundo turno a esquerda ele é muito radical por mais que o Freixo tenha ido para o PSP é um partido um tanto quanto moderado por mais que ele esteja tentando se vestir de maneira moderada eles ainda são muito radicais e a população não aguenta mais o radicalismo a população quer paz a população quer trabalho a população quer entrega o que me chama atenção no cenário nacional o que me preocupa muito é o grau de indecisos o grau de eleitores quantidade de eleitores que não pensam em votar em nenhum presidente 35% dos eleitores não votam no Bolsonaro não votam no Lula e ainda não identificaram sua terceira via quando a gente fala de uma eleição para presidente a gente entende que esse eleitor ele se preocupa muito com o presidente com o senador e com o governador se esses 35% não for a urna eu não acredito que aconteça corre-se o risco de haver uma abstenção votos brancos nulos e abstenção em torno de 50% como aconteceu no Rio de Janeiro na última eleição com isso o quociente cai os votos minguam né e é uma preocupação é uma preocupação porque a gente tem a esquerda ela vai para a urna e a gente tem que fazer com que esse eleitor vá a urna representar o seu voto para concluir da minha parte aqui em política você chegou a esbarrar e citar a questão da eleição presidencial é a sua posição hoje é o de apoio a Castro e a Moro como pré-candidatos respectivamente a governador e presidente e qual a sua projeção qual a sua análise desse cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro você citou a questão de radicalismo na política nacional você acha que é uma polarização de pontos extremos e há espaço para a terceira via ainda Moro seria esse nome no seu ponto de vista pergunta difícil Arnaldo o Moro começou com dois dígitos né uma pessoa que eu me identifico muito um grande amigo começou com dois dígitos e veio desidratando espero que ele tenha fôlego para recuperar mas hoje eu não não enxergo essa terceira via hoje a gente tem o Eduardo Leite candidato Eduardo Leite sai Rio Grande do Sul sai do PSDB né vai para o PSD o Kassab é um bom nome a gente tem alguns outros nomes de centro e divide essa possível terceira via e enfraquece essa terceira via o ideal seria que todos estivessem num mesmo caminho mas acredito que num cenário nacional pela pesquisa hoje eu vejo Lula e Bolsonaro no segundo turno vejo uma reação do presidente Bolsonaro estou falando pelas pesquisas vejo uma reação mesmo que leve do presidente Bolsonaro e acredito que possa acontecer um segundo turno entre Lula e Bolsonaro claro que desejaria muito que o Moro fosse para o segundo turno pois é o candidato do meu partido e acredito numa potencial recuperação do Moro Bom não da minha parte eu já eu já fiz as perguntas eu acredito que o secretário esteja mais ou menos no seu horário né de 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 trabalho já já tivemos interrompemos aí duas chamadas e queremos agradecer demais ao secretário estadual de trabalho e renda Patrick Welber essa disponibilidade de estar conosco e conte sempre com a Folha FM para qualquer tipo de divulgação importante que seja considerado assim podemos encerrar Arnaldo eu e o Arnaldo ainda vamos ficar mais um pouquinho ou você pode encerrar agora Arnaldo eu agradeço Marco Antônio o convite agradeço o Arnaldo a entrevista dizer que foi um prazer estou à disposição lá na secretaria e como presidente do Podemos para tirar quaisquer tipos de dúvida perfeitamente muito obrigado pela participação pelos esclarecimentos que devem ter sido úteis para a população obrigado com certeza muito obrigado e como disse o Marcos estamos à disposição um abraço então Arnaldo eu acho que a gente já comentou bastante sobre Folha Folha no ar hoje sobre a Folha da Manhã resta sextou 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 com uma edição para fechar com uma edição para fechar amanhã tem Folha hoje é dia de fechamento do Arnal impresso estamos aqui já a equipe já produzindo material para a edição de amanhã bastante assunto muitos assuntos que a gente até já discutiu hoje a gente precisa dar continuidade a esses assuntos questão de transporte tem questão de segurança também Pedro Emílio delegado Pedro Emílio divulgou aí um balanço dos três anos dentro de atuação da DP de Guarulhos amanhã a gente traz informações sobre sobre essa questão daqui a pouquinho está no Folha 1 também enfim no mais desejar Marco você a todos os ouvintes um bom fim de semana a gente volta se Deus quiser na segunda-feira com o sociólogo Roberto Dutra nosso convidado de segunda-feira para a próxima semana eu estou mais organizado já tenho entrevistado segunda-feira e quarta ah sim tranquilo tranquilo Arnaldo eu só queria aproveitar esse finalzinho esses minutos que a gente tem porque ontem aqui nesse cruzamento da antiga aqui da BAN que agora se chama doutor alguma coisa sanguedo com a rua dos Andradas que é a rua da rádio houve um acidente de moto que felizmente o rapaz se machucou bastante mas felizmente nada muito grave assim com risco de perder a vida mas e seria ótimo realmente se a gente conseguisse conversar porque essa rua dos Andradas só para dar um exemplo a rua dos Andradas desde a Beira Rio naquela loja grande ali até o cruzamento com o final dela que é na Tenente Coronel Cardoso todas as esquinas a rua dos Andradas não é preferencial tem placa de pare em todas as esquinas e ontem aconteceu um acidente porque a moto que veio pela rua dos Andradas não parou como ninguém para e acertou um carro e depois entrou numa loja e por sorte o motorista não morreu e nem machucou a motorista o motociclista não morreu e não machucou a motorista do carro felizmente e foi a hora que eu desci para pegar uma água um café e eu vi tudo acontecer e quase acontece de novo e de novo porque os motociclistas passam a 70 80 por hora e não dão nem noção não tem nem noção da 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 placa de pare tem que parar completamente a a preferência é da rua 7 de setembro é da rua 21 de abril é da rua João Maria João Pessoa perdão entendeu é da Oliveira Botelho e é da Formosa porque são paralelas a Formosa e isso seria um assunto muito interessante você falou porque as pessoas tem que tomar cuidado e tem que seguir o que está o que o trânsito diz porque senão a gente não vai parar de ter morte não vai parar de ter acidente é só lembrar já que você citou aí que na na segunda-feira dia 21 tem uma audiência pública para a discussão do plano de mobilidade urbana exatamente exatamente e isso é importante então que as pessoas é é fiquem atentas e todas essas discussões entrem aí é em pauta nesse nesse melhor dizendo nessa discussão que pode mudar várias coisas quando chegar aí um consenso ao plano de mobilidade urbana exatamente bom Arnaldo então um bom fim de semana para você bom trabalho hoje para o jornal amanhã e a gente segue com o melhor da música aqui na Folha FM a rádio que toca você um abraço Arnaldo e aí Obrigado.